Um carro foi consumido pelo fogo no bairro Castro Pires, em Telflotone. Uma possível pane no sistema elétrico pode ser a causa do incêndio. Constantemente a gente fala aqui, né, pra dar manutenção no veículo. O corpo de bombeiros apagou as chamas. É, tô ouvindo ali, apagou as chamas, mas... Sobrar o que do carro, né, Fontone? Misericórdia! Boa tarde pra você, amigo! Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balancherão. Nicomedes, o motorista havia acabado de sair do local, do local onde estava esse carro. Tirado o carro de casa, não andou sequer 200 metros. E aí começou a pane e apesar da chegada do corpo de bombeiros até o local, infelizmente não foi possível salvar o veículo. As chamas realmente ficaram bem altas, quase atingiram aí a rede de energia, mas com a chegada do corpo de bombeiros a situação foi controlada. E aí é o que você disse, o que se pede é que os motoristas tenham uma certa cautela, mantenham a revisão do veículo para evitar uma situação como essa em Nicomedes. Agora você já imaginou se não tivesse seguro, Nicomedes? E aí é prejuízo certo, né, Fontone? É, sempre a gente tem que dar uma olhadinha, né? É uma máquina, né, Fontone? Máquina você tem que sempre dar um ajuste, passar uma graxa aqui, é um óleo ali, é olhar se o fio rebentou. Máquina é assim, olha lá o estrago. É, assim não tem seguro. O proprietário fica de longe olhando o fogo, sentindo uma dor no coração. É, no coração e no bolso, né? Obrigado, Fontone Pesso!